Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente querida, linda do meu coração, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal Império do Tarot. E vamos aí para as nossas pílulas espirituais para o final de semana. Vamos ver, eu estava gravando as mensagens da Lua Nova em Aries. Se você ainda não assistiu, vou deixar no final desse vídeo a playlist com todos os signos. Está muito lindo, não fique sem assistir. Se você souber, assista o seu signo solar, lunar e ascendente, tá? São mensagens maravilhosas dessa Lua, essa Lua eclipsada em Aries, que está muito potente, tá, meus amores? Então, vamos atualizar aqui os astros, vamos ver como estão todas essas energias. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já corre, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá? Vamos lá, vamos falar do dia 20. Então, dia 20, quinta-feira, que foi ontem. Hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta. Então, no dia 20, a gente teve toda essa movimentação. Tivemos o eclipse solar em Aries, 1h18min da madrugada, horário do Brasil. Aí, ontem, às 5 horas e 13 minutos, o Sol entrou no maravilhoso signo de touro. Ai, que delícia! A gente teve a Lua nova também em Aries. Aí, a Lua entrou, andou, andou e entrou também no signo de touro, né? Então, olha só, enquanto a Lua estiver em touro, o que acontece? Não só a Lua, mas essa temporada taurina, né? Os próximos 28 dias, a gente vai sentir e desejar muito a busca pela segurança. Segurança emocional, segurança nos relacionamentos, segurança material, financeira, no trabalho. Então, a gente precisa se sentir seguro e estável. Essa é uma característica muito forte do signo de touro, tá? E também buscar o conforto. Então, todo mundo vai buscar o seu conforto. Vai desejar situações que tragam mais conforto, lugares mais confortáveis. Touro gosta muito da casa, da sua própria casa. Então, é um momento que você pode, de repente, investir na sua casa, melhorar a sua casa, colocar ela mais confortável. Porque o desejo por estar em casa vai também aumentar bastante, tá? Nem que pra isso seja preciso a gente trabalhar mais. Então, touro tem isso. Touro é bem determinado. É um signo muito trabalhador quando tá vibrando na luz, né? Porque a sombra de touro é a preguiça. É a preguiça, é a teimosia, é a gula. Mas, vamos aí buscar o lado luz, que é esse lado que faz com que a gente trabalhe mais, deseje mais, né? Tenha mais estratégias aí, a fim de ter aquilo que a gente gosta. Ou seja, vamos embora trabalhar pra manter os nossos luxos, né, touro? Esse é um dos lemas taurinos, tá? É, touro também gosta de rotina, né? Então, ter aquela rotina, tomar café da manhã, almoçar na hora certa, jantar, estar com a família, sentar na mesa, ter uma boa mesa, conversar e uma boa alimentação. Então, o momento de alimentação, o momento de comer pra touro é quase como que se fosse ali um ritual, né? Então, touro adora pôr aquela mesa cheia de comida, colocar ali as pessoas que ele ama ao redor da mesa e se alimentar, conversar, ser feliz, né? Isso é bem legal. Mas, vamos ter cuidado porque a gente pode também engordar pra caramba, né? Comer bastante, ficar bem aí desejoso de coisas gostosinhas. Paciência e perseverança são características muito positivas também aí dessa fase taurina. E a teimosia, né? Às vezes é uma coisa que não é boa nem má, depende da situação. Então, existem situações que a gente tem que ser teimoso. Existem situações que a gente tem que abrir mão. Então, tem que saber ter o equilíbrio, né? Mas, resumindo, ter uma vida estável, confortável, gostosa é o mais importante, tá? Hoje, sexta-feira, é um dia de Vênus. Já acendi aqui as nossas velas maravilhosas pra Deus da Vênus, pra emanar pra gente aí amor, prosperidade, beleza, né? Vênus rege o signo de touro. Então, é um momento também que a Vênus, ela estará aí, né? Super confortável pra, através do arquétipo de touro, das energias de touro, abençoar também as nossas vidas, tá? Hoje, na sexta-feira, nós temos a lua nova em touro e temos o início de mercúrio retrógrado também no sino de touro. A gente sabe que um planeta, quando entra em retrogradação, é o momento de revisão, né? Então, o mercúrio, ele rege viagens, os negócios, pequenos negócios, aprendizados, comunicação, aparelhos eletroeletrônicos, serviços de entrega, logística, internet, as redes sociais. Então, é um período de revisar como estão esses assuntos na sua vida com a energia taurina. Touro é um signo que rege as finanças. Primeiro ponto, o mercúrio vem aí revisando tudo aquilo que diz respeito aos assuntos taurinos também. Na sua vida, tá? Como você tem usado o seu conhecimento pra gerir o seu dinheiro, pra ganhar dinheiro, pra gastar dinheiro? Como estão sendo os seus investimentos? Você está valorizando as coisas de uma forma correta ou não? Como estão os seus relacionamentos? Tudo isso vai ser revisado aí. E tem mais, aonde você tiver o signo de touro no seu mapa astral, porque no nosso mapa nós temos 12 áreas, né? Cada área de 1 a 12 tem um signo, tem uma energia aí. Todos nós temos todos os 12 signos na nossa vida, em algum pedacinho da sua vida. Então, dependendo aonde você tem o signo de touro, é ali que vai acontecer essa movimentação mercuriana. Então, é legal você saber. Se você não souber, você tem que fazer seu mapa astral, né? Então, você procure aí um especialista, ou faça o seu mapa, nem que for pra você entender aonde que você tem os signos, né? Quem é o seu ascendente, lua, sol, pra entender a sua vida, gente. Eu acho que astrologia a gente devia aprender aí, ó, na escola, sabia? É uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa, tá? Então, aonde você tiver o signo de touro, vai acontecer também essa movimentação, ok? Vamos aí para os aspectos de hoje, sexta-feira. A noite, a partir das 22 até 2 e 30 do sábado, a lua faz o sexo conetuno. Isso é muito lindo. Então, trazendo um encantamento, gente. Ó, todo mundo fica com aquele meio silfide, né? Aquele encantamento, aquela coisa gostosa, aquele clima maravilhoso. E é muito legal para divulgar, principalmente, projetos de arte. Ser romântico é um passo para conquistar. Então, você quer conquistar alguém? Investe aí no romantismo, tá? O glamour pode ser colocado na decoração do local para um encontro especial. Gente, e olha assim, tem coisa mais glamourosa do que vela? Você acende uma vela, muda o clima, né? Então, use a sua criatividade. Nem sempre é preciso gastar rios de dinheiro para ser glamouroso. Você pode ser glamouroso com coisas simples também, que super encantam. Então, ó, sexta-feira à noite tem aí esse encantamento. Tá maravilhoso para a conquista. Tá maravilhoso aí para o amor. E quem deseja divulgar projetos de arte é o momento, tá? Aí vamos embora para sábado. Sábado é um dia regido por Saturno. Sabadão de manhã, mira isso. A lua nova entra no maravilhoso signo de gêmeos. Maravilhoso signo de gêmeos. E a Vênus tá em gêmeos, hein? A Vênus linda está em gêmeos, gente. Então, ó só. Enquanto a lua estiver em gêmeos, é uma fase especial para trocas de informações. Aumenta a agilidade de expandir conhecimento. As redes sociais buscam novidades, né? Então, é o momento aí para você divulgar. Divulgar o seu perfil, divulgar o seu produto, fazer um lançamento. Divulgar curso é super legal. Estudar e fazer trabalhos em grupo também é super proveitoso, tá? Sair com amigos, conversar, passar tempos leves e descontraídos é o que pede para esse sábado. De manhãzinha às seis horas até às dez, a lua faz o trigo no complutão. Então, é o momento de finalizar trabalhos que precisem de foco. Aqui a gente tem profundidade, concentração que trazem ótimos e excelentes resultados. E a conexão com as pessoas pode ser aprofundada, as conversas regeneradoras, agregadoras. E é um momento que favorece muito também a cura, tá? As curas, né? O restabelecimento. Aí, à tarde, às quatorze até às dezoito, a lua faz uma quadratura com o Saturno. Não confie em tudo que você ouve. Lembra que Mercúrio já está retrógrado? Existe um bug aí, né? Um bug na comunicação, as coisas trunca, a conversa fica truncada. Pode dar bug na internet. Então, assim, época de Mercúrio retrógrado. Salve todos os documentos que você tem que são importantes. Muito cuidado quando você for postar algo, quando você for responder e-mails, quando você lê, não entendeu, lê de novo. Ouviu uma mensagem, ouça de novo, entende? Cuidado com o que você fala. Isso é o que eu mais aviso aí na época de Mercúrio retrógrado, tá? Então, ó, busque comprovação dos fatos antes de assumir qualquer compromisso, tá? É muito importante não tomar decisões levianas, ok? A responsabilidade daquilo que se fala e escreve precisa de uma dose de realidade e menos pessimismo, hein? Hum, hum, hum. Vamos agora para o Domingão. Domingão é um dia lindo regido pelo Sol, né? Então, ó só, temos Mercúrio retrógrado, a Lua nova em gêmeos e apenas um aspecto, tá? Um aspecto ótimo. Começa cedinho, às sete e meia e vai até meio dia. É a Lua fazendo uma conjunção com o Vênus. Sabe quando duas amigas se unem, estão de bem com a vida, né? Então, é mais ou menos isso. Então, esse aspecto, eles trazem ótimas oportunidades para a gente ter uma manhã agradável e estar com pessoas que a gente ama. A sintonia está no ar e a dica é encontrar lugares bonitos para aproveitarmos ao máximo. Cuidar da beleza dá muito certo. E as pessoas estão mais abertas e receptivas. Mira que coisa rica, né, gente? Bora aproveitar esse Domingão aqui maravilhoso. Curtir bastante, aproveitar a vida, né? Aí, na segunda-feira, eu volto com vocês no domingo, no vídeo de domingo, certo? Então, como hoje é sexta-feira, vamos com o meu oráculo, o Caminho de Vênus. E esse ano, gente, eu vou trazer aí a segunda edição do Caminho de Vênus para vocês, muitas pessoas pedindo. Esse oráculo, eu lancei ele em plena pandemia. Ele foi lançado em junho de 2020. E esse ano, gente, vai lançar aí a segunda edição. Eu queria lançar ele de novo no meu aniversário, mas está muito em cima. Então, provavelmente, vai ser outra data, né? De repente, aí, no aniversário de sete anos do canal, em outubro, no Halloween, acho que está mais viável, né? Vamos lá, então, amores. Querida e amada deusa, qual a mensagem para todos os signos, Sol, Lua e Ascendente, para o nosso final de semana? Dias 21, 22 e 23. De abril de 2023. Qual a mensagem? Qual a mensagem, conselhos e orientações? Queridos, não esqueçam de deixar o seu like também, tá? Vamos lá. Pensagem para a Aries. Mira isso, Aries. A gratidão te une a Deus, né? Então, primeira coisa aqui, busque ser grato, agradeça, desenvolva, crie o hábito de ser grato. Então, menos reclamações e mais gratidão. Reclame menos, agradeça mais, tá? Lembre aí de mim falando, reclame menos, agradeça mais. Todas as vezes que você for reclamar de algo, agradeça. Você vai ver que é um santo remédio. Você vai ver que, assim, uau, tá? Vamos para Touro. Você vai atrair um novo amor. Mira isso, Touro. Que delícia, hein? Então, você que está solteirinho vai atrair um novo amor, né, gente? Olha que coisa delícia. A Vênus está aí bombando. A Vênus, o caminho para o amor, enquanto a Vênus estiver em gêmeos, vem através da comunicação. Então, fica uma dica, hein, Touro? Vamos, bora conversar. Mas vocês estão aí com um poder de atração muito forte, muito magnetismo. Quem já está em um relacionamento? Você vai atrair aí, sabe, mais amor para o seu relacionamento. E pode ser aqui também projetos, tá? Novos projetos, né? Você se apaixonando, de repente, por um novo projeto na sua vida. Viu, Touro? É isso. Vamos para gêmeos. Gêmeos, imagina, sinta e receba. Um momento perfeito de cocriação. Então, essa é a receitinha da cocriação. Você visualiza, você sente, você joga para o seu coração, né? E agradece, se você se permite receber e agradece. Então, use, aproveite o seu final de semana para você cocriar, para você meditar, para você visualizar aquilo que você quer colher. Estamos numa poderosa lua nova eclipsada. É o momento. Reserve aí, nem que for dez minutinhos, gente. Dez minutinhos, tá? Do seu dia para você cocriar. Super cocriar. Vamos para meus cancerianos. Decisões têm que ser tomadas, né, câncer? O que você realmente deseja. Então, não adianta você ficar aí na encruzilhada, perdido. Se você não sabe o que você deseja, então, assim, o universo também não sabe o que te dá. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Então, primeiro ponto, você precisa decidir e escrever o que você deseja. O que você realmente quer para você. O que você realmente quer. Quais são os caminhos. O que você escolhe para você. Isso é fundamental nesse momento. Porque nós estamos numa lua nova eclipsada, hein, câncer? Então, defina, tá? Beijo. Leãozinho. Temos aqui o ouro, bóro. São ciclos, né? Então, olha só. Saiba perder. Isso faz parte da vida. Ai, gente, eu vou perder alguma coisa? Não sei. Não sei se você vai perder, se você vai ganhar. Na vida, a gente perde e a gente ganha. Nem sempre a gente ganha. Nem sempre a gente perde. E tem perdas que nem são perdas. Tem perdas que a gente ganha pra caramba, né? Então, é importante você saber perder com classe. Por quê? Porque isso faz parte da vida. Tem pessoas que não sabem lidar com as perdas. São pessoas problemáticas, doentes, frustradas. Perder faz parte. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse entendimento e saber liberar, saber soltar e saber agradecer. Porque isso faz parte, né? Mensagem aí pra você nesse momento, viu, leãozinho? Vamos para virgem. Virgem, cuidado com as decepções, hein? Então, olha só. Não quer se decepcionar? Não se iluda. Na maioria das vezes, nós somos responsáveis pelas nossas decepções, né? Por quê? Porque a gente se ilude. A gente cria expectativa. A gente cria projeções em cima de algo, de uma situação, de uma pessoa. E aquilo não acontece do jeito que a gente espera. E o que que acontece? A gente se decepciona, tá? Então, assim, cuidado com as ilusões, ok? Pra você não se decepcionar, não se iluda. Não crie expectativas, tá? Beijo. Vamos pra librinha. Librinha, você pode voltar atrás aí em uma situação. A vida tá te dando uma nova chance. Uma nova oportunidade neste final de semana, tá? Então, não seja intransigente. Seja flexível. Não seja orgulhoso, né? Se precisar voltar atrás numa decisão, numa palavra, ou em alguma coisa que você já tinha batido o martelo, volte atrás, tá? Você vai ver que no fundo vai ser uma nova chance que a vida vai te dar de fazer algo diferente e melhor pra você e também pra outras pessoas, tá, librinha? Beijinho. Vamos para escorpiãozinho. Você vai descobrir uma verdade super importante. Escorpião. Ó, o arquétipo aqui da aranha. A medicina da aranha. Aranha, ela fala pra gente o seguinte. Coloque ordem na sua vida. Organize a sua vida. Organize a sua casa. Organize os pensamentos. É o momento de você tecer novos sonhos, né? Pra você. Estamos numa lua nova. Mas, você precisa descobrir uma verdade importante, tá? Então, vem algo aí pra escorpião como descoberta que vai ser um ponto muito importante neste seu momento, tá bom, escorpiãozinho? Pode ser até algo sobre você, viu? Quando a gente fala isso, já fala, ai, vou descobrir uma traição, né? Pode não ser. Mas, também pode ser, né? Vamos pra sagitário. Sagi. Ai, Sagi, vocês ficam nervosos, né? Mas, fazer o que, gente? Olha só que gracinha. Mira que riqueza. Tenha calma, tá? Tenha calma. Não vai adiantar você correr, não vai adiantar você ser apressado. O momento pede pra ir devagar. Devagar, devagarinho, você chega lá. Tenha calma. Tenha muita calma, tá? Perceba, contemple, aproveite a sua jornada. Aproveite o final de semana e faça tudo muito devagarinho. Até porque Mercúrio tá retro, né? É isso. Vamos para Capricórnio. Olha só. Energia de progresso e sucesso pra vocês. Energia aqui da lua crescente. Então, Capri, o povo que atrai coisa, sucesso, progresso, dinheiro, é o povo de Capricórnio, né? Aproveita, porque é o momento aí, sabe? De crescer, de progredir, de realizar. E o momento de muito sucesso em tudo que você for fazer, tá bom? Beijo. Aquário, temos a lua cheia. É a lua da colheita. Então, queridos, é o momento aí que você já vai começar a ter o retorno das suas ações, hein? Espero eu que vocês tenham plantado coisas boas pra que vocês colham coisas boas. Porque a nossa colheita, ela é segundo a nossa plantação. Ou seja, é segundo as nossas ações, né? A ação daquilo que você já fez antes, tá? Hum. Beijo. E vamos para peixes. Peixes, se harmonize com o amor. Olha que lindo. Momento de você se harmonizar. Fazer as pazes com o amor. Estar equilibrado com o amor. Sentir o amor. Vibrar o amor. Agradecer a beleza, né? Se conecte com coisas bonitas, felizes, coisas belas. E coisas boas aí pra sua vida neste final de semana, viu? Meus peixinhos lindos. É isso. Amores do meu coração, ó. Amo vocês. Um super beijo. E a gente se vê no domingo, tá bom? Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. E a gente se vê no domingo, tá bom? E a gente se vê no domingo, tá bom? Obrigado.